O chico, ou tem a primeira vez que eles lá, os próprios alunos, ou o pneu, eles falam. Acontece às vezes que não olha, conta algum motivo que aconteceu, eles abastecem. Aí eu, aqui, todos os recílios que eles me passam, de despesa com o carro. E a partir de agora, foi criada uma conta, um sistema, para que eles abasteçam e tragam só, ou aí tragam não. Então, é para o combustível, até onde eu sei. Ah, tá. E você poderia também, então, no relatório, desses valores que foram recebidos e dos valores que, com as notas fiscais, na compra? Sim. Ou nota de balcão, né? Porque às vezes não tem a fiscal, mas tem a embalcão. Sim. Outra informação, vai ser sobre, não está lá no ofício, porque normalmente a gente convoca os secretários... Secretário de Transportes, Jornal Tribunal Negra, Jornal Ministro do Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2019. Outro ponto que eu queria saber, e será até assunto meu no grande expediente, mas, como vocês viram hoje, eu já vou adiantar. Eu estive no CAPES, esse mês de julho, eu visitei, se não me engano, 8, ou foi 9, ou um pouco, no coração, municipal. Eu estive no CAPES e questionei sobre a questão do CAPES, que foi publicado no dia 27 de fevereiro, que tinha adquirido o CAPES, mas só que o CAPES até, na semana passada, talvez hoje eu não sei mais, na semana passada, o CAPES ainda não tinha chegado ao CAPES, e estaria de uso de outros setores, até mesmo da saúde, mas em outro setor da saúde. Qual que é a informação? Porque, se eu é destinado ao CAPES, eu não poderia estar usando o CAPES. Obrigado? Porque, como eu falei antes do início, eu solicitei as perguntas para que eu pudesse chegar aqui, mais enterrado possível, para que eu pudesse trazer uma satisfação maior para todos, dentro das minhas respostas. Essa não foi solicitada, eu não quero falar dela agora, sem me pegar, não, não sei. Não vou falar, porque se não, não, não sei, eu quero saber. Eu gostaria, então, Alves, que você, de acordo com a pergunta, inclusive eu também já cobrei isso de prefeito, eu estou afundado, porque você passa a saber que ninguém é obrigado a saber tudo, mas que dá essa satisfação para o recado, mas é um princípio que ficaria. Mas isso aí eu faço, se vocês quiserem que eu volto pessoalmente, sim, se não... Pode ser até por uma física nisso, que a gente sabe da demanda. Não tem problema nenhum, isso é coisa que faz saber rápido. E dou a resposta rápida também para vocês. Não tem problema nenhum. Obrigado, Alves. Então, se tiver algum vereador que tiveram algum questionamento, eu acho que, por mais, é isso. Eu queria agradecer a sua presença em relação ao transporte escolar universitário e no aguardo relatório. Sim. Aí, eu queria agradecer, obrigado. Sr. Presidente, bom dia, Sr. Presidente.